Olá Benáticos, me chamo Herbete Jesus Ferreira e eu tenho um vício que é Ben 10. Importou? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desta notícia. Exatamente um ano depois eu encontro no mercado algumas dessas guloseimas. Infelizmente atualmente não tenho muito tempo para procurar produtos alimentícios do Ben 10 no mercado. Então eu só vim encontrar esse mês agora de julho fazendo já um ano desde quando publiquei a notícia no extranet. Eu trouxe aqui os marshmallows e a gelatina. Eu nunca comi marshmallow na vida. As gelatinas eu nem lembro mais como é o gosto. Eu espero que os marshmallows sejam bons, é a primeira vez que eu vou experimentar. Mesmo não curtindo guloseimas, a realidade de eu ter comprado esses dois tipos de doces apenas por causa da embalagem. Só porque é uma embalagem do Ben 10. Eu costumo guardar as embalagens de produtos. Quase todos. E vocês vão conferir isso com melhores detalhes em um vídeo que vai ser lançado no próximo ano chamado As coisas da minha caixa de cereal. Eu como até o seu cereal ruim. Vamos agora conhecer com mais detalhes esses produtos. Eu vou primeiro mostrar os marshmallows. Aqui como podem ver são umas borrachas. Ele tem um meio branco e uma borda verde. Na embalagem vemos um desenho que está no estilo brasileiro. Do Ben, uma pose oficial do Ben da série clássica. Da série clássica. E aqui tem escrito. Nova receita. E mais abaixo tem escrito. Marshmallow sabor artificial nata. Contém aromatizante cinético idêntico ao natural. Colorido artificialmente. E acima do Ben temos uma imagem também no estilo brasileiro. Do bala de canhão. Besta. E quatro braços. O Besta com pose criado aqui no Brasil. Aqui temos bem grande a marca. Fini. E abaixo escrito. Marshmallows. Aqui no fundo. Temos um visual bem legal. Cheio de símbolos do Omnitrix. Círculos e linhas. Validade até 2016. Temos aqui as importadoras. As informações gerais do produto. Conservação. Ingredientes. Valores nutricionais. Dica do Mr. Fini. Para garantir diversão e segurança. Crianças com menos de três anos devem consumir este produto na presença de um adulto responsável. Os marshmallows finos combinam no seu cafezinho, capucino e chocolate quente. Experimente também em sua salada de frutas, cereal matinal ou funder de chocolate. Gostei bastante porque eles informaram como você utilizar. Eu mesmo só tinha visto os marshmallows na televisão, nos filmes. Americanos costumam muito comer isso com chocolate, com café. Então eles aqui informam na embalagem dicas de como você degustar este doce. E aqui abaixo temos outra dica. Dê um toque especial em suas festas utilizando os marshmallows finos em decoração de mesas, bolos, tortas e pirulitos. Libere sua criatividade e torne seu dia a dia mais gostoso com o Fini. Realmente parece ser um produto que é bem legal para decoração, colocar em um vaso ao redor de um bolo. Este pacote aqui é de 250 gramas, custou em torno de 10 reais. Eu acredito que tenha pacotes menores, não sei confirmar. Porque ainda não vi, só vi apenas, eu só encontrei apenas deste tamanho a embalagem. E aqui temos a gelatina. E lembrando que existem outras embalagens e outros doces lançados pela Fini. que vocês até podem ver na publicação no meu deus extranet. Só que as outras embalagens do marshmallow eu não encontrei. E os outros doces eu também não encontrei ainda. Apenas encontrei o marshmallow e a gelatina. E aqui na gelatina temos o Ben. Ele está fazendo uma pose que assemelha sua intenção em bater no Omnitrix. Aqui na parte de baixo tem escrito balas de gelatina, sabores sortidos. Contém aromatizante sintético, idêntico ao natural, colorido artificialmente. E aqui em cima tem, contém suco natural de frutas, o nome é Ben 10, a marca Fini e embaixo as gelatinas. Aqui na parte de trás da embalagem não colocaram nenhum tipo de desenho, como fizeram com os marshmallows. E temos aqui informação, importadores, conservação, validade também até 2016. Com vocês os ingredientes. Aqui mostra os sabores. Manga, tangerina, morango, cola, framboesa, lima, limão. Sabor? Cola? Vixe! Informações nutricionais e dicas do Mr. Fini. Para garantir diversão e segurança, crianças com menos de 3 anos devem consumir este produto na presença de um adulto responsável. O Mr. Fini dessa vez não informou nenhuma forma de você degustar. Porque na verdade para comer gelatina não precisa existir uma explicação. É só comer e acabou. Nesta embalagem aqui temos o 4 braços. E nesta outra embalagem tem outra pose do Ben. Ele parece estar gritando com bastante alegria. Não vou reler porque é o mesmo doce, a gelatina. Apenas temos aqui uma pose criada no Brasil do diamante. Esta pose aqui não existe, se eu não me engano não existe versão americana. As informações na parte de trás da embalagem são iguais. Está bom? Se eu não me engano existe também a gelatina com a embalagem do XRL8. Mas eu ainda não vi, encontrei fotos na internet. Como ele diz que eu não sei dizer se todos vêm com sabor de manga ou o pacote inteiro vêm com sabor de tangerina. Ou se ele quis dizer sortidos quer dizer que vêm todos misturados. Mas isso eu irei descobrir agora pois eu vou abrir a embalagem. Primeiro vou começar abrindo a embalagem do marshmallow. O que é aí? Então, vamos lá. O que é? Tão o tempo. Tão carreira até o tempo. E aí? Boa revação, um pouquinho mais? Pode ser, aqui no canal. E aí? Tão caralho! 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 Tão caralho. Já abri aqui a embalagem do marshmallow, o cheiro é muito bom, é bastante macio, parece uma borracha, muito, muito macio mesmo, o cheiro lembra um pouco de glacê, olha, comer macio assim puro é um pouco enjoativo, porque parece que você está mastigando uma borracha, mas eu acredito sim que com chocolate, com café deve derreter, deve ficar uma coisa bem legal, mas o gosto é bom, parece que você está comendo um açúcar bem, bem leve, eu gostei da minha primeira experiência de comer o marshmallow, agora vamos ver aqui a gelatina, eu vou abrir o do diamante, pelo que eu estou ouvindo aqui, eu vou pegar, eu vou colocar minha vasilha para vocês poderem ver, esse aqui é o do diamante, eu vou despejar aqui, são sortidos, nossa que maneiro, caramba que legal, eles, eu nem tinha reparado aqui na foto, aqui na foto mostra que as gelatinas tem rostos de alienígenas, aqui por exemplo o sabomanga é o chama, a tangerina é o besta, o morango é o quatro braços, o cola é o massa cinzenta, o framboesa é o xrl8 e o lima limão é o diamante, eu nem tinha reparado, eu pensei que eram formas normais, aqui é realmente parece que cada pacote vai vir misturados, é, temos aqui o diamante, que é o lima limão, temos aqui o quatro braços, que era para ser um vermelho, mas eu estou vendo ser rosa, aqui tem o sabor morango, aqui o besta, que é o tangerina, o xlr8, que é o framboesa, vem um só do massa cinzenta, que é o cola, e um só do amarelo, que é o chama, de todos o que ficou mais mal feito foi o chama, que ele parece que está com meio torto e não dá nem para ver o seu rosto direito, eu achei bem legal e a cor também do quatro braços não ficou um vermelho, ficou um rosa, e o meu xlr8, veio o 3 do 4 braços, 1 do diamante, 4 da besta, 1 do chama, 1 do massa cinzenta e 2 do xlr8, Para não misturar eu vou colocar esse aqui no saco novamente E vou agora abrir o do quatro braços Desta vez no do quatro braços veio o três do chama Veio três do diamante Três com XRL8 Dois do massa 60 E apenas um da besta Bom, eu vou agora provar, obviamente, eu quero saber quais são os gostos Vou primeiro provar o do chama O do chama tem realmente um bom sabor de manga É também meio acídrico Mas não é um acídrico muito forte, é leve Eu gostei do sabor Vamos agora ver o sabor do cola O do cola eu não gostei muito Claro que isso vai dar opinião de cada um Mas parece um gosto de refrigerante meio aguado Não curti muito do cola não Vou agora ver o sabor de fanboesa O do fanboesa O sabor está legal Só que o acídrico dele Eu achei um pouco mais forte do que o da manga Não combinou muito Porque eu acredito que a fanboesa não é uma fruta Muito acídrica Vamos agora para o limão Vamos agora para o limão Que eu acredito que deve ser um dos que mais esteja com sabor acídrico Eu gostei do sabor limão Eu achei que fosse um sabor mais forte Mas não está leve Ficou bom porque concentrou E sabe a ironia do destino Este que eu estou experimentando É a gelatina com a embalagem do quatro braços Sendo que não veio nenhum quatro braços Então para saber como é o sabor do quatro braços Eu terei que voltar novamente para a embalagem do diamante Vou pegar aqui um quatro braços Que é o morango O do quatro braços eu não gostei muito Eu achei o sabor muito fraco Eu quase não senti o sabor direito do morango E também eu não senti nenhum momento o acídrico E eu acredito que o morango é sim uma fruta um pouco acídrica Além de ter sido fraca Eu quase não senti o acídrico Então o morango também não curti bastante Bom galera Se você gostou do vídeo de hoje Deixe seu joinha Se não gostou Espero poder agradar na próxima Obrigado por me acompanhar hoje Comendo essas guloseimas Eu vou aqui provar mais um pouquinho De marshmallow E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo